Bom dia a todos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos em nome da Escola Judiciária Militar, para prosseguir nos trabalhos do ciclo de palestras Reflexões sobre Temas de Direito Penal. Na manhã de hoje, nós vamos ter o doutor Anderson Barbosa Casado, professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que vai tratar do tema O Funcionalismo Penal de Klaus Roxin. Eu vou fazer uma breve introdução do currículo do palestrante dessa manhã. O capitão PM Anderson Barbosa Casado foi declarado aspirante a oficial em 4 de dezembro de 1999, na mesma data em que obteve o bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. O capitão Casado também é bacharel em Direito pela Universidade Bandeirantes, com grau obtido em 2009, é mestrando em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, junto ao Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é professor de Direito Penal Militar no curso de formação de oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, é professor de Direito Penal Militar no curso de Especialização em Direito Público da Faculdade Legale, e é também professor dos cursos de Polícia Judiciária Militar para oficiais e para praças, na matéria DW, Atualização Jurídica, Direito Penal e Direito Processual Penal. Bom, sem mais delongas, então eu vou passar a palavra ao nosso palestrante. Por favor, capitão. Muito bom dia a todos, eu vou tentar tocar a nossa palestra aí, né, de maneira bem tranquila, vou ficar de pé aqui na frente, não vou ficar aqui atrás da mesa, né, tem uma característica um pouco mais agitada aí, né, e eu vou tentar passar para os senhores alguns conceitos importantes aí sobre comportamento humano para vir da raiz, né, em relação aos valores que permeiam os estudos em direito penal para se definir, né, se decidir se haverá uma atuação estatal para reprimir determinadas condutas ou não, tá. Então eu vou tentar ser bastante breve em relação a isso, e aí a gente já entra aí na apresentação dos slides com os conhecimentos mais específicos, tá. Então vamos lá. A gente partindo da ideia de que o indivíduo é um ser natural, né, criação da minha fé e de Deus, ele tem sentimentos, emoções e tudo mais. Tem inteligência e por conta disso ele tem conflitos sozinho, não é verdade? Sim ou não? Então, ele sozinho já tem conflitos lá, ele tem uma lembrança, já desencadeia processos ali hormonais no corpo dele que ele já, caramba meu, tô vendo um rosto aqui, que esse rosto significou perigo para mim lá atrás na minha história. E eu tô vendo esse rosto aqui. Só que a pessoa já se desenvolveu lá do outro lado, você tá interagindo sem ter falado com a outra pessoa de novo. Não existe mais perigo e você ainda tá em estado de alerta. Já criou conflito e nem interagiu com o outro ser humano, né. Então, ali, você na individualidade, eu vou tratar aqui de modo didático, como disse, bastante rápido, para depois chegar aqui. Na individualidade, como ser natural, eu sou permitido a fazer tudo. Eu posso tudo na minha individualidade. O que eu não posso é quando, didaticamente, né, nesse exemplo que eu vou trazer aqui, é quando eu for atuar no papel de pessoa na sociedade, aí eu vou trazer o indivíduo que tem a sua individualidade total, permissão total de fazer aquilo que quer, do jeito que quer, se quiser. Para o exemplo agora da pessoa. Vou sair da minha individualidade para ter com as outras pessoas na sociedade. Lá, comparando com o indivíduo, eu sou um indivíduo tolido. Sim ou não? Não é? Lá, como pessoa, eu não posso agir do jeito que eu ajo na minha individualidade, na minha intimidade. Então, eu tenho que ter comportamentos que serão aceitos pelo meio social onde eu me encontro. Essa ideia de senso comum, de permitido e não permitido, nos leva à ideia do que já está na lousa ali, sobre sistemas informais de controle social, do ponto de vista moral. Ninguém fica falando para a gente o que é certo e o que é errado, em relação a instintos naturais que nós temos. Só que nos ensinaram, ao longo do nosso crescimento, né, desde criança, outros aspectos, né, que não aqueles ligados ao instinto. Eu tenho vontades como indivíduo, estou atuando como pessoa na sociedade e quero agir como indivíduo na sociedade. Não é verdade? Então, eu vou ser tolido pela sociedade que vai dizer, esse comportamento eu não admito. E o motivo qual é? Valores envolvidos com o resultado daquele comportamento que você teve. São valores que nós não compartilhamos. Ou são valores que nós protegemos e você não pode aviltá-los. A ideia é essa, tá? Agora eu vou trazer um pouquinho, em relação a uma outra reflexão. Para, como sou policial militar, estou no seio da justiça militar, aqui na escola judiciária, né, conversando com os senhores sobre esse assunto. A figura de um policial militar, e ali poderia estar um juiz, um promotor, um advogado, poderiam ser outros papéis. São papéis sociais exercidos por uma pessoa. Deus não inventou, né, um policial militar. Ele é uma ficção jurídica. O único ser natural que existe é o indivíduo. Então, ele veste a roupa de pessoa, veste a roupa de policial, de juiz, de promotor, do que for. Aqui, como pessoa, a liberdade de manobra para fazer aquilo que ele deseja fazer como indivíduo é um pouquinho, né, ainda maior. Agora, no âmbito profissional, o ordenamento jurídico impõe, especialmente a um policial militar, comportamentos dos quais ele não pode imaginar em deixar a individualidade interferir. Faz sentido para os senhores? Então, eu costumo falar com os alunos, né, com os quais eu converso, que, nesse sentido, a individualidade, ela é quase zero ou zero. Não interessa ao direito o que pensa o indivíduo que está na farda. Ele tem que agir de acordo com a norma. Por quê? Por trás da norma, aí isso nos leva lá, fato, valor e norma lá do teoria tridimensional do direito do doutor Miguel Reale. Fatos podem ser juridicamente importantes ou não. Os juridicamente importantes, eles podem ser penalmente importantes ou não. O que informa isso? Valores. Esses valores, eles se revelam para o direito aí como bens jurídicos. E aí a gente já entra propriamente dito aí na nossa palestra, tá bom? Essa foi só uma introdução para a gente poder nivelar aí o conhecimento. Então, vamos lá. Os sistemas informais de controle social, né, da questão moral que a gente já abordou, eles não são norteados pelo direito, eles são norteados pelo senso comum em si. As pessoas têm aquela noção daquilo que é o certo ou errado, que simplesmente fazem o controle. Então, se nós fôssemos uma turma de um curso e permanecêssemos aqui mais do que uma hora, uma hora e pouquinho de palestra, começaríamos a criar vínculos, né? Desses vínculos nasceriam brincadeiras. Entre uns e outros aceitáveis e entre outros não. Já tem um sistema moral de controle desse grupo que se formaria. Isso é natural do ser humano. E os sistemas formais de controle social. Do senso comum, se chega a uma conclusão. Não importa quais grupos se formem. Nós temos o seguinte, esse mínimo aqui tem que ser protegido pelo ordenamento como um todo. Seja penalmente ou não, civilmente, administrativamente, tudo bem. Mas, eu tenho que prever normas que me obriguem a não ter alguns comportamentos ou me obriguem a ter outros comportamentos. Caso de crimes omissivos. Em caso de crimes omissivos, o dever que eu tinha era de adotar uma conduta. E eu vou lá e não adoto a conduta. Então, isso também se torna proibido pelo direito, tá? Então, vamos lá. O sistema de justiça criminal. Só fazendo algumas distinções, né? Para que não haja confusão. O sistema de justiça criminal, ele é composto por três subsistemas. A gente vai ali. O sistema policial, em que os fatos juridicamente e penalmente relevantes são reunidos, os dados alusivos a esses fatos, né? Pela polícia. Eles são reunidos, organizados, tratados do ponto de vista jurídico até, para se fazer uma prévia adequação do fato à norma, a chamada subsunção, né? A adequação do fato à norma. exercendo a atividade até, num primeiro momento, de tipificação daquela conduta. Para se descobrir a tipicidade da conduta. Tudo bem? E aí, se relatam esses fatos e vai para o segundo sistema, que é o sistema de... É o sistema de... O sistema judicial. Nesse sistema judicial, as autoridades judiciárias tomam conhecimento de tudo o quanto ocorreu, quais bens jurídicos foram ou não violados, se é que foram. Analisam os fatos, as circunstâncias e outras questões mais. Aí, reside, né? Na operação do direito penal em si, nessa esfera judicial. Aí reside o esforço das autoridades intelectuais, né? Os juristas, os operadores do direito em si, de descobrir até que ponto uma conduta, ela fere realmente, ela viola valores ou não. Uma vez violando valores, tem situações que justificam violar esses valores? Tem. O senhor já deve estar sentindo o cheiro de... excludentes de antijuridicidade, né? Então, legítima defesa, estado de necessidade, e por aí afora. São questões que nos importam. Essas, especificamente, estão previstas na lei. E aí, culpabilidade, né? Também tem circunstâncias que excluem a culpabilidade que estão na lei, e tem outras que não. Mas onde eu quero chegar com isso? Na análise dos fatos em si, no âmbito judicial, eu tenho valores que podem informar a sentença absolutória ou condenatória que estão fora de normas escritas. Não é verdade? Então, os doutrinadores pensando, partindo da premissa lá do que seria o crime, para uns doutrinadores o crime é algo, para outros é outro algo, para outros é o algo com algo a mais. E por aí vai. Estou falando bem do comecinho para a gente revelar as informações aí. Então, passa-se com uma sentença eventualmente condenatória ao terceiro sistema aí, que é o sistema executivo. Esse sistema executivo, por meio dele, né? Que o cumprimento da pena ocorre e eventualmente se obtém, dependendo do comportamento humano, que é volitivo, com a ressocialização aí de quem errou, a prevenção geral e tudo mais. Então, vamos lá. Os sistemas penais, diferentemente desse sistema criminal, ele... de justiça, né? O sistema de justiça, perdão. Esses sistemas aqui, eles são métodos de estudo. Eles são formas de se analisar o direito penal. Então, eu tenho escolas, eu tenho escolas que tentam descobrir, para nós, o que é o crime. Como eu havia falado antes, dependendo do ponto de vista que se olhe juridicamente o que é o crime, eu tenho definições diversas. Tanto que, para alguns autores, né? E a gente vai tratar disso mais pra frente, a análise de dola e culpa tem a ver com a imputabilidade do agente, com a capacidade de autodeterminação. E a violação, como é que eu posso falar? A positiva, eu quis violar, eu tenho noção que eu quero violar e eu violei. E ainda mais, tem uma outra análise, eu quero atingir o resultado X, ou outra. Eu não estou nem aí com o resultado, mas eu... eu quero praticar a conduta. Entenderam? Todas essas premissas me levam a resultados diferentes, tanto na vida real, quanto na conclusão da atividade judicante, da operação do direito em si. Então, vamos lá. Ao longo da história, né? Esses... esses... sistemas, eles vêm se aprimorando e a gente saiu ali do causalismo, que ele é extremamente ligado ao naturalismo, né? Pratiquei uma conduta, gerou um resultado. Gerou o resultado, eu sou responsável pelo... pelo resultado, eu dei causa. Isso é regra contida até no nosso artigo penal militar, no nosso código penal militar, no artigo 29, lá no Caput. parafraseando o artigo, é resultado pelo... é responsável pelo resultado quem deu a causa, né? Mas, esmiuçando, né, a ideia de que se só isso basta ou não para se chegar à conclusão que alguém merece ou não a atuação penal em desfavor dela, seja para ressocializar, ou seja, para ter caráter de prevenção geral, seguem os estudos, né, sai daquele causalismo, passa para o neocantismo, neocausalismo, finalismo, e a gente vai tratar mais para frente, e os senhores vão ver a evolução até a gente chegar à escola aí que trata do funcionalismo. E o funcionalismo a gente tem não só o Klaus Roxin como protagonista nesse palco aí, mas nós temos o Jacobis, que é o... a dualidade que a gente sempre estuda em direito, né, quem é tocado pelo assunto de imediato já estuda minimamente os dois, né, mas não há só eles. Na Alemanha o movimento finalista ele foi demasiadamente grande e os impactos persistem até hoje. Mas uma coisa que a gente tem que fazer é até uma espécie de... uma espécie de denúncia, vai, né, as nossas sociedades são diferentes. Pensamentos sobre comportamentos desviantes de lá, eles podem ser aproveitados pra cá porque lá tem ser humano e aqui também. Mas a organização social e os valores sociais que lá tem pode ser que aqui tenha ou não tenha. Por isso a diversidade de modelos diferentes de sistemas jurídicos. Tranquilo? Então, conceito formal de crime aí, previsão de uma conduta humana na lei, né. Aí, conceito material do crime, uma conduta humana que tem relevância pra ser punida e tudo mais, parafraseando. E o conceito analítico. Sobre esse aqui a gente vai se debruçar um pouquinho. Até pra rememorar aqueles que já estudaram faz tempo, que isso aqui tem pertinência total com o assunto que a gente vai explorar aí. O fato típico, pura e simplesmente, a gente pode pensar, se eu levar a efeito aí na decisão do que seja o crime pra mim, na teoria analítica do crime, que o fato típico é aquela conduta humana prevista na lei e voltar lá no causalismo. Ó, quem deu causa, gerou o resultado, gerou o resultado, tá previsto na lei que aquilo lá era proibido em direito, tem uma pena, pode aplicar a pena. Não, mas foi legítima defesa, meu, gerou o resultado, é o juiz que vai dizer isso aí depois, então. Então, já tem elementos externos que a gente não precisa nem ficar se esforçando pra provar que influenciam na decisão judicial. Tudo bem? Aqui, na ilicitude, pra ser ilícito, né, a gente estuda por antítese isso aqui na faculdade, a gente vai ao código e vê excludentes de ilicitude e estuda cada uma delas, quais as hipóteses, as fáticas pra poder ter aplicação jurídica dos institutos. E, disso aqui, decorre um pensamento que é pouco explorado. O fato típico, ele informa uma condição de generalidade da regra. É fato típico, tendente já a compor na teoria analítica do crime, toda aquela conduta, pura e simplesmente por estar prevista, ela já é típica e, presumidamente, ela já é ilícita. Ao nome desse conjunto de tipicidade com ilicitude, presumida, que vai ter que ser reanalisada no caso concreto, se dá o nome de injusto penal. Esse conjuntinho se chama injusto penal. Esse injusto penal, ele pode ser tratado de várias formas em direito. Só que, essa ilicitude aqui, a gente vai lá no código e vê. Deixa eu ver se o fato é ilícito. E aí eu vou tentar aprender isso no código. Não haverá crime quando? Então, ele não me diz quando há crime. Ou seja, a existência de crime é presumida, junto com a existência da tipicidade. Compreenderam esse ponto? Então, vamos continuar. Em relação à culpabilidade, aqui é um juízo de reprovabilidade dessa conduta. Pelo causalismo, ali eu acabo explorando dólar e culpa. a intenção de fazer, pratiquei a conduta por imprudência, negligência, imperícia, o que for. Mas são questões ligadas no causalismo, ali, pela teoria analítica e teoria causalista. Na culpabilidade, questões ligadas à imputabilidade. Tudo bem? Já no finalismo, não. No finalismo, sai o dólar e a culpa daqui, vem para o fato típico. E aí a gente continua a nossa análise aí. Falei sobre o causalismo, o cantismo, o finalismo, o funcionalismo. E a parte informadora dessa estrutura da teoria analítica do crime, vem do Hans Wellsell, que ele pensa no seguinte, a capacidade de se prever o resultado. Isso também é pouco explorado em estudo de direito penal. As pessoas não têm muito costume de tratar isso dessa forma, de abordar dessa maneira. Essa capacidade de se prever o resultado é o seguinte, eu vou até usar um exemplo de um instrutor que eu já assisti a aula dele e achei bastante bacana. Vou utilizar exatamente o exemplo dele. No prédio dele, mudou lá no andar de cima uma mulher maravilhosa, casada, e a mulher dele viu aquela mulher, comentou com ele alguns dias depois de ter visto aquela mulher bonita, você viu que mulher linda, mudou, tal, tal, tal. ele já parou e pensou, olha, eu não vi não, por que ele respondeu isso? Nem reparei. Eu sou homem, eu sei que eu repararia, né? Isso é natural. E só que ele previu um resultado, se eu falar que eu já vi e se eu falar para ela ainda o que eu achei, ah, eu vi sim, ela é lindíssima. Vai tomar um salve, não vai não? Não é verdade? Então, é o seguinte, o cara já prevê o resultado. Utilizando essa metáfora aí, o que que o Elzel percebeu? Ele percebeu o seguinte, olha, tudo bem, fato típico, antijurídico, que eu mesmo estou criando aqui, estou estruturando a análise do crime dessa maneira, mas tem algo a mais. As pessoas não falam para nós por que que o dólar e a culpa são trazidos para o fato típico, pela teoria finalista lá depois. Qual a razão da teoria finalista trazer o dólar e a culpa para cá? Porque ele, o Elzel, lá atrás, já se preocupava com isso. Só que, quando ele escreveu essa estrutura, o causalismo vigia a época. O finalismo, logicamente, buscou suprir essa lacuna, que na minha opinião está correta. Mas, no direito militar, a estrutura da escrita do Código Penal Militar, ela é absolutamente causalista. Absolutamente causalista. Os fatores informadores dela ser, absolutamente causalista, são os valores militares envolvidos com as causas penais militares. Os valores sociais comuns não são os mesmos valores sociais militares. Vou tirar um exemplo aqui. Lá no artigo 9, inciso 2, letra C, letra E, perdão, parte final, eu tenho lá o artigo 9, inciso 2, no caput, me lembrando, parafraseando também. são crimes, tal, 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 os previstos nesse código e na legislação penal comum, por força da lei 13.491, de 17, né, o que me faz interpretar os seguintes, para ser crime militar, a conduta humana tem que estar prevista dentro do código, por força da alteração da lei 13.491, os crimes fora do código também. O que é que vai me dizer que os crimes que estão fora passaram a serem crimes militares? A tipicidade indireta contida no artigo 9 e seus incisos e alíneas. Tudo bem? Tudo isso para mostrar para os senhores, que eu já vou fundamentar, o porquê da estrutura causalista da escrita desse código, pela ligação com os valores que ali são defendidos. Quando eu vou analisar uma conduta humana prevista fora do código, crime de lavagem de dinheiro, os senhores acham que existe desvalor na conduta de um policial militar que utiliza computador da corrigedoria da PM para lavar dinheiro no sistema financeiro? Para ocultar bens, dissimular operações, vai para a China, vai para cá, vai para lá, né, porque ele obteve meios tecnológicos para burlar a Intragov, utilizar IPs da administração militar, e lavar o dinheiro. Para quem quer que seja que integre uma organização criminosa ou não. Para proveito próprio, já bastaria. Há desvalor nessa conduta, senhores? Muito, né? Um civil praticando essa conduta, já há desvalor em relação à sociedade brasileira? Não é verdade? Agora, uma autoridade policial, o desvalor é menor ou maior? Menor. Está vendo a história do senso comum? Quem falou que é maior? Ah, eu acho que é. E os senhores acham? Acho, 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 também acho. Esse também acho, quando a gente pega um homicídio, que eu tenho dentro do código e fora do código, o desvalor da conduta de um homicídio de um civil contra o outro é um. Um policial militar que tem preparo para discernir, para saber, isso eu estou falando sem justa causa, tudo bem, gente? vou praticar a conduta humana que é a tipicidade direta de matar alguém. Quando eu pratico essa conduta sem justa causa, sem do policial militar, estou praticando uma execução, assim como um civil também o faria. Só que o desvalor dessa conduta, para mim, eu sou um guardião do cumprimento das leis. Nós temos aí o Ministério Público como um órgão que ele é fiscal do ordenamento jurídico. Essa visão de que ele é fiscal da lei já caiu por terra. Está certo que era a lei, lato senso. Já se tinha essa noção. Mas é do ordenamento jurídico como um todo. E não só da lei em si. E o policial, ele é um ator absolutamente importante nesse cenário. Então, as condutas praticadas por ele absolutamente são muito mais graves do que as praticadas por um civil. E o Código não poderia tratar isso de maneira igual. Senão, seria injusto. Para que ter direito militar? Não faria sentido a existência de um direito especializado. Tudo bem? E vamos lá. Ah, o que eu ia falar? Do artigo 9, inciso 2, letra E, parte final. Fala que ali comete os crimes tanto previstos no Código quanto fora dele quem pratica esses crimes contra a ordem administrativa militar. militares militar. Percebam, também pela maneira que está disposto ali, eu trabalho com a ideia de exclusão. Se um policial militar de serviço mata sem justa causa, viola deveres militares, o que os senhores acham? Viola, né? Violar deveres militares em ato irregular que nem era dever do seu ofício. agiu com autodeterminação quando não poderia se autodeterminar e executou. Matou outra, matou alguém. Isso viola a ordem administrativa militar? O que os senhores acham? Viola, não viola? Eu tenho uma ordem administrativa militar em atividades operacionais, em atividades técnicas, administrativas? Tenho. É indubitável. Só que eu já tenho a tutela lá no Código Penal Militar, na parte especial, dos crimes contra a vida. Do jeitinho que também eu tenho nos crimes contra a vida no Código Penal. Então, o que os diferencia? E eu tenho a tipicidade indireta desse homicídio no artigo 9, 2, letra C, e não no artigo 9, 2, letra E. Qual é o raciocínio de que a aplicação daquela parte final do artigo 9, inciso 2, letra E, é a correta por exclusão? Tudo que tem tutela específica, eu utilizo a tutela específica. O que não tem a tutela específica, eu utilizo a tutela genérica, que está na ordem administrativa militar. Então, para desvendar essa celeuma a respeito de crime de lavagem de dinheiro praticado por PM de serviço com meios da administração que estão à disposição dele para trabalhar no mais puro interesse público, tentando atingir o bem comum, ele não. Ele está praticando desordem, ele está ferindo a ordem administrativa militar. E eu não tenho tutelado no direito penal militar no código, nenhuma conduta prevista para proteger o bem jurídico. Tudo bem? Então, eu vou lá para a ordem administrativa militar. Então, o que eu estou tentando demonstrar para os senhores com essa composição toda que eu acabei de esplanar, é que a operação do direito é muito mais complexa do que se parece. Ah, o que é crime? Fato típico, antijurídico, culpável. Tá bom, vamos lá operar na ponta da linha que vai ver que não é bem assim. Eu tenho muitas outras coisas para considerar. A teoria, ela tem uma metodologia específica de estudo sobre o que seja crime, que eu já dei uma adiantada aí. Aqui dentro do fato típico, nas palavras de Welsow aí, e isso vem sendo estudado dessa maneira até hoje, eu tenho a conduta. A conduta, ela pode ser uma ação ou uma omissão, dentro do fato típico. Um fazer ou um não fazer. O matar alguém, por exemplo, é uma ação. A omissão de socorro é uma não ação. É a omissão. Nessa omissão, o que o direito prevê? Você vai ser punido penalmente se você não agir. Essa é a omissão que está aqui dentro. De uma ação, eu posso ter um resultado. Esse resultado aqui, eu posso ter dois tipos de resultado. No crime de homicídio, eu tinha uma pessoa antes do crime. Antes da prática da conduta, perdão. Nem cheguei no crime ainda. Tem um fato típico, matar alguém. Antes da morte, eu tinha uma pessoa. Depois da morte, eu tenho um cadáver. O mundo natural foi impactado pela sua atividade. Eu tenho um resultado naturalístico. aqui, no crime de desobediência. Não passe dessa linha aqui, da bolinha vermelha aqui. Aí, desobediência. O que aconteceu com o mundo natural? Nada. Aí, voltei para a linha, do outro lado, preso. Não aconteceu nada. Mas, eu desobedeci. Eu confrontei o poder estatal em benefício próprio. Eu agi como indivíduo, me autodeterminando, desprezando o Estado, que é a ficção jurídica para cuidar da vida da sociedade como um todo. Fiz valer o meu desejo de fazer o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não me importando com os seus valores que vocês querem proteger. Vocês deram autoridade para esse policial que para mim ele nem é legítimo. Ele não manda em mim. Daí, o ordenamento jurídico vai dizer o seguinte, você está aqui nessa sociedade e eu mando sim. E aí, pune. Tudo bem? Esse resultado, ele é fictício, ele é um resultado jurídico. Ele não altera o mundo natural. A tipicidade também é estudada aqui dentro. Aí eu falo, poxa, mas o fato típico eu vou estudar a tipicidade? Sim. Em que sentido? Aí entra a ideia de proteção de bens jurídicos. E bens jurídicos são conjuntos de valores que moralmente são interessantes a uma sociedade. E daí que decorre aquele dever de tutela do Estado que informa a existência do direito penal. É aqui que reside. Essa tipicidade para saber se partindo de um fato típico eu vou chegar ou não, na conclusão de que esse fato típico foi um crime, a tipicidade, eu preciso saber se a prática da conduta colocou em risco ou se essa prática dessa conduta, seja ação ou omissão, se essa prática dessa conduta violou um bem jurídico protegido, um conjunto de valores que interessam à sociedade. uma vez não tendo violado, não tem motivo de se considerar fato típico. Então, vou tentar dar um exemplo aqui. Será que eu consigo de imediato? Vamos ver. Princípio da insignificância. Nós temos aqui no direito penal militar o artigo 209, a lesão corporal, e no parágrafo, salvo engano, quinto, sexto, fala da lesão corporal levíssima, já prevista no código, que era de 69. E, ó, o Elson escreveu isso aqui na década de 70. Mas isso já foi considerado na escrita do código, na elaboração do código. Se a lesão corporal for levíssima, eu não estou falando de imputabilidade em nada, eu estou na tipicidade ainda, aquela tipicidade direta, descrevia a conduta humana lá. Aí vem uma regra lá embaixo. Olha, esse fato típico aqui que eu estou apresentando para você, se o resultado da conduta for uma lesão levíssima, eu não vou aplicar em desfavor do autor dessa conduta o direito penal, porque é desnecessário o direito penal para reprimir essa conduta. Isso vai ser reprimido no âmbito político-administrativo. Isso não interessa ao direito penal. Isso não viola o bem jurídico em si. Pequenos hematomas, pequenas escoriações, lesões corporais decorrentes de um algemamento. Tem como algemar alguém sem deixar marca nenhuma? Se eu deixar algemar larga, sai a mão. Se eu colocar justa, a pessoa se mexer, já marca a mão. É assim que acontece. As pessoas estão agitadas, estão no meio de problemas, ficam aquelas lesões corporais. E elas aportam, inclusive no sistema de polícia judiciária militar, para serem apuradas, para saber se são relevíssimas ou não. E só quem nos diz isso, no primeiro momento, o perito e a decisão judicial que desce para nós depois. Mas a gente não deixa de apurar. Então é o seguinte, é um fato típico, como sendo aquele fato típico formal, aquele formalismo absoluto, num primeiro momento. Praticou a conduta, aquele lá do causalismo, praticou a conduta, é crime, porque gerou resultado, e o resultado viola bem jurídico que é protegido, então é crime. Aqui não. Aqui não. Nessa tipicidade, nesse estudo da tipicidade aqui dentro do fato típico, eu quero saber se houve violação formal. Praticou a conduta descrita na lei? Pratiquei. Então eu violei formalmente o tipo. Essa prática dessa conduta gerou um resultado que colocou em risco ou violou o bem jurídico protegido? Sim. Então eu tive violação material. Agora vamos dar um exemplo rápido aqui. Quem está no box, cumprindo todas as regras do box, está lá com a intenção de matar o oponente? Não, né? Ele está num esporte que tem regras, está previsto dentro do ordenamento jurídico, mas é um esporte de risco. Quando eu soco a têmpora de alguém, eu posso desligar o cérebro desse alguém, esse alguém pode falecer. Na hora que ele falecer no ringue por um murro que eu dei na cabeça dele, ele caiu, morreu, eu tenho que ser preso em flagrante por essa conduta? O que os senhores acham? E como que eu resolvo isso diante da tipicidade, da ilicitude e da imputabilidade? Não é um fato típico antijurídico culpável olhando a olho nu? De imediato assim, você matou alguém, matar alguém é crime. Ah, mas eu não tinha intenção de matar, eu tinha intenção de ganhar. É que eu bati forte para ganhar e matei. Como que se resolve isso? aqui, que aí a tipicidade conglobante ela vem ser explicitada pelo doutrinador Zaffaroni, né? Ele traz para a gente a ideia de que a tipicidade conglobante não pode a mesma conduta ser proibida e permitida em direito ao mesmo tempo. Mesmo, bem grosso modo, porque a intenção não é falar dela aqui. Então, eu só vou conseguir resolver que a morte desse boxeador por meio do soco do outro não é crime por ser atípico. Ah, mas ele praticou uma conduta humana que está prevista. Como que é atípico? É atípico por falta de tipicidade conglobante aqui, Entenderam? Teve violação formal e material. E a violação conglobante? Ele violou essa tipicidade conglobante? Não. Porque ele estava agindo de acordo com as regras do boxe. E se ele se lançasse a dar uma ajoelhada no rosto do outro boxeador? E o boxeador morresse? Agiu fora das regras. Não era permitido agir daquele jeito e ele acabou matando. E estava na luta. As circunstâncias se comunicam nessa hora. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E as regras como são? Não, não pode dar ajoelhada. Ele fez. Aí era dolo eventual. Morreu? Vai. Ou dolo direto, dependendo da circunstância. E vai responder pelo crime de homicídio. E eu resolvo aqui, no âmbito da tipicidade conglobante. Dóla e culpa. Pelas razões que eu avisei, que eu apontei aí do Elzel, né? Dóla e culpa estão no fato típico. Justamente pela ideia da previsão do resultado que vai acontecer. Pô, eu já sei, meu. Se eu der uma ajoelhada no rosto dessa pessoa aqui, pode ser que... Não está esperando? Pode ser que mate. E eu não estou nem aí com o resultado que vai ter. Eu quero praticar a conduta. Isso aqui típico do finalismo, né? Deslocamento realizado por o Elzel. Então, continuando. No estudo do ilícito, a gente estuda isso aqui na faculdade como fato típico. Essa parte aqui a gente estuda como antijurídico. O fato antijurídico, como eu falei, a gente estuda por antítese de uma maneira didática e doutrinária predominante. E aqui a gente ousou apresentar como muitas pessoas já vêm apresentando e eu concordo que se apresente dessa maneira, ainda que por antítese, mas trazendo que o crime é o fato ilícito. É o fato ilícito. Porque junto com a tipicidade eu já tenho a ilicitude presumida. O que está na lei? Não faça. Não está escrito assim. Mas qual é a intenção? Não viole o bem jurídico. Não está escrito é proibido matar. Mas onde está escrito matar alguém em pena de 180 anos de reclusão? Pode fazer ou não pode? Se depende que não pode. Então a ideia de ilicitude é contida na tipicidade. Já faz parte dela até lá atrás. E aqui, nas causas justificantes, vem o direito penal no código ali e me diz não será ilícito aquela ilícita aquela ilícito, perdão, aquele fato típico praticado nessas condições. ilícita uma defesa própria de terceiros, estado de necessidade, só diferenciando os dois aqui para relembrar, a ilícita uma defesa, um mal injusto causado por terceiro, o mal ou o perigo do mal de violar um bem jurídico meu. Ou estou na iminência de ter um bem jurídico violado, causado por terceiro, com imediatismo. Está acontecendo e o terceiro está ali, na minha frente. Eu tenho todo o direito de desforço de intentar contra essa pessoa, inclusive violando o bem jurídico maior. Estou me protegendo para não morrer. Aí a vida, um dos maiores bens jurídicos que há no direito. E aí, infelizmente, mato quem ia me matar. Uma luta corporal, mata leão, não importa, tiro, faca, não importa, pedrada. O que aqui a gente quer mostrar na legítima defesa é que uma circunstância que nada tem a ver com o crime impacta no conceito de crime. Mais uma vez, só que essa já está prevista no ordenamento. Por quê? Porque os valores envolvidos com essas causas que justificam praticar o fato típico são admitidos em direito. Vamos ter como causas justificantes. Nessa situação você pode praticar o fato típico que o direito aceita isso. Tudo bem? Aí, legítima defesa de terceiros. Não é o meu bem jurídico, é o de terceiros. A lei vai além. Para proteger o bem jurídico de terceiros você também pode agir da mesma maneira. Pode violar até a vida do outro? Pode. Ah, eu estou autorizado a torturar para me defender. A tortura já vai além da defesa. A defesa não carece imediatismo, como eu acabei de dizer. Então, se eu pegar a pessoa que queria e tentar contra mim conseguir dominá-la e passar a torturá-la, não estou mais me defendendo. Aí eu estou brincando que eu sou sádico, sou doente. Só pode ser isso. Aí, continuando, no estado de necessidade, vejam, aqui um terceiro praticou, colocou em risco ou violou um direito, um bem jurídico meu. No estado de necessidade, uma situação que foi a todos ali, aconteceu para todo mundo, todo mundo foi acometido pela mesma situação. não foi um terceiro que me deixou daquela situação. Titanic da vida lá, né? O Leonardo DiCaprio morreu, mas eu não morreria de jeito nenhum. É assim que foi. E ele afundou e ela se salvou. Ali, se ela, para permanecer viva, ou afundasse para permanecer viva, não foi ele que gerou aquela situação, e nem ela. Ela está lutando para ficar com a vida dela do jeito que está, para não perder. E ela está autorizada por lei a violar qualquer direito de terceiros para que se mantenha viva. E ela fez isso. Aqui no estrito cumprimento do dever legal, sempre costumo abordar, de maneira bem rápida também, quem que tem dever legal de matar alguém? Matar alguém é uma conduta humana prevista lá, né? No CPM nosso lá, 205. Artigo 205. E no Código Penal Comum, no 121. Quem que tem dever legal, estrito cumprimento do dever legal. Alguém tem dever legal de matar outro, hein? Carrasco. A gente tem Carrasco no Brasil? Cuidado para responder. Em tempo de guerra vai ter. E o Carrasco vai ter que apertar um gatilho para disparar tiro de fuzil. Para cumprir a pena de morte prevista no Código que é morte por fuzilamento. Ela está morte, mas é por fuzilamento. As explicações vêm depois lá. Mas, esse sim, mataria praticando a conduta humana prescrita lá matar alguém. Ele matou, mas é a profissão. É um dever. Não é nem poder. É dever pura e simplesmente. A profissão dele é essa. Então, deixando bem claro para que não restem dúvidas a respeito do Instituto. Ele não estaria matando por vontade própria. Excluiria-se aqui o dolo de resultado. Não é. Ele não tem vínculo nenhum com a causa. Não é legítima defesa. não tem situação que coloque em risco nenhum bem jurídico dele. Simplesmente, ele tem que agir assim por ordem do Estado. Porque valores morais que advindos lá do sistema moral de controle social que se transformaram em norma, vieram informar o ordenamento jurídico e impor esse dever para o carrasco executar a pessoa. Então, ele não tem ligação nenhuma com o fato. A atuação é do Estado, não é da pessoa. E aí, o direito penal cuida da ação das pessoas e não do Estado. Tudo bem? Num primeiro momento. E o exercício regular de direito. O médico não vai pedir autorização para mim quando eu estou em coma para fazer um rasgo na minha barriga, para fazer um rasgo no meu coração, não é assim? Para enfiar em torniquete, ele vai me lesionar demais para me salvar. Mas ele vai praticar o fato típico de lesão corporal aos baldes. Vou perder sangue, e vai injetar remédio. Eu vou ser lesionado de monte, mas é para proteger bem jurídico meu. Ele viola uns para proteger outros. Tudo bem? Então, ali ele está no exercício regular do direito dele. Não precisa pedir para ninguém para fazer isso. E a eutanásia? E se alguém pedir, tiver consciência, imputabilidade, pode ou não pode? Depende do ordenamento jurídico. O nosso não admite. Tudo bem? Então, vamos continuar. A ideia de culpável. tão fato típico, ilícito e culpável para finalizar a estrutura de teoria analítica do crime do Welsow. Aqui, se analisam aqui, causas relacionadas aqui, a potencial consciência da ilicitude, a imputabilidade em si e a inexigibilidade de conduta diversa. Vamos destrinchar bem rápido isso aí. A potencial consciência da ilicitude é no sentido de que eu não conheço direito, sou um cidadão normal aí, estou no meio de todo mundo, nunca ouvi falar direito penal, estou na roça. Eu já tenho, pelo sistema moral de controle social lá, até por instinto, a noção de que eu não tenho permissão de intentar contra a integridade física de alguém. Num bar do nada, por ciúme, eu começo a bater nos outros lá. Quebrar tudo, quebrar janela, dar tiro. Eu já sei que eu estou tendo uma conduta que passou dos limites da normalidade. Essa potencial consciência da ilicitude, ela já é levada em consideração. E nós temos princípio em direito que fala que a lei é presunção de que todos já a saibam, o que não é verdade. É uma presunção que ela é absolutamente relativa. Na hora de se operar o direito, isso é levado muito em consideração, principalmente aqui, na potencial consciência da ilicitude. Deixa eu praticar um ato aqui. Ô, casados, gente simples, eu não tenho estudo nenhum, tenho lá 91 anos de idade, fui criado na roça, não tive contato com cidade, computador, nunca vi, e eu estou lá vivo, e tenho uma conta bancária. Vem lá meu sobrinho, meu, vou depositar um milhão e meio aí, vou, na sua conta. É um milhão e meio, é, eu ganhei aí. Está lavando dinheiro e não está sabendo. Quem que lavou dinheiro? Foi ele, 91 anos, sem saber. Ele tinha potencial consciência da ilicitude? Ou ele foi seduzido pelo neto que falou que o dinheiro era lícito? Ele não está preocupado, não vê o neto há 20 anos, o neto vem, traz presente, mostra que está bem de saúde. Tudo isso interfere na psique de quem vai autorizar ou não fazer o depósito na conta para lavar o dinheiro? Falando de um método esdrúxulo de lavagem, isso aí é absurdo. Entrou na conta, já, teoricamente, entrou no sistema financeiro, está lavado, já tem a prova de um crime aí. Só que é muito facilmente reconhecido, e aí não é um método utilizado pela bandidagem. E aí, a imputabilidade, capacidade de autodeterminação. O semi-imputável aqui é punido penalmente na medida da sua imputabilidade. O inimputável não, seja por questão legal, presunção, presumo que quem é menor de 18 anos não tem que responder penalmente, vai responder perante a vara da infância e juventude, os atos infracionais previstos no ECA. E a inexigibilidade aqui de conduta diversa, isso aqui é interessantíssimo, porque eu deveria, até deveria, olhando aqui para o slide, ter colocado aqui a exigibilidade de conduta diversa, porque aqui a gente está trabalhando das causas que excluem a culpa e não das causas que incluem a culpa. A inexigibilidade, a potencial consciência da ilicitude, ela na verdade impõe a culpa, a imputabilidade uma vez apurada impõe a culpa, e aqui a exigibilidade de conduta diversa impõe a culpa. Tudo bem? A inexigibilidade exclui a culpa, é a antítese do que está aqui. vamos mostrar um caso, filme que aconteceu, a queda de um avião nos Andes, supor que fosse aqui no Brasil, todo mundo brasileiro e em solo brasileiro. Não tinha outra fonte de comida, não tinha água, não tinha nada, só tinha os corpos ali, das pessoas que morreram e pessoas que sobreviveram. Não tinha outra fonte de comida, vai comer corpo humano para sobreviver. Tem bem jurídico a ser tutelado de um cadáver, senhores? Cadáver tem bem jurídico a ser protegido dele? Tem, não tem? Tem crimes específicos, o vilipende, o vilipende, o traje, tudo mais. Então, deixa eu ver aqui, onde eu quero chegar com isso? Quando eu, eu vou ofender a integridade física de outrem quando eu pegar um pedaço de carne de um cadáver, ele é alguém ou ele é objeto? Cadáver é objeto. Mas ele tem tutela específica, penal. Essa parte desse objeto que eu vou tomar para mim infere valores humanos, sociais, que são relevantes. Mas, eu vou ter praticado fato típico. Só que, quando eu vou ver, ele é ilícito? Sim. Não há imediatismo. Se eu comer, eu vou matar um pouquinho da minha fome e vou me nutrir. Se eu não comer, eu não vou morrer. Perigo não é iminente. O estado de necessidade aqui existe sim, mas esse estado de necessidade, ele me leva a uma situação de perigo mediato, não imediato. E aí, é um outro estado de necessidade que está aqui, que é analisado exatamente no âmbito da culpabilidade. Tem imediatismo, eu tenho tempo, eu posso fazer ou não, mas, se eu fizer, o homem médio faria. Não sou só eu que faço. Eu estou fazendo para preservar o bem jurídico, vida. O bem jurídico, saúde. Quero existir com saúde e tudo mais. Então, eu vou praticar, vou comer. Então, eu tinha a intenção de violar o bem jurídico? Não. Mas, se eu não violasse aquele bem jurídico, eu também não sobreviveria. O homem médio faria o que eu fiz? Faria. Então, está a resposta aqui para o fato de que era inexigível de mim. Não se pode, em direito, exigir de mim que eu não coma. É permitido, então, que eu coma. e assim eu não pratico o... não é imposta a minha culpa. Eu pratico o fato típico, o fato é ilícito, mas ele não é culpável. Tudo bem? Vamos prosseguir. Os funcionalistas, né, passaram a perguntar, a tentar solucionar qual seria a função do direito penal aí. Qual a missão do direito penal? Mantendo essa estrutura do Welser, que a gente esmiuçou aí bastante, eles acrescentaram outros elementos, né? E o funcionalismo penal aqui do Klaus Ruxin, ele é chamado pela doutrina aí, como também de pós-finalismo. Quem é funcionalista não gosta desses termos aí, né? Eu não sou pós-finalista, eu sou eu. Eu criei um outro, um outro entendimento sobre a matéria. Eu agreguei valor, né? Eu inaugurei uma nova escola por terem valores jurídicos e sociais envolvidos que a outra escola não resolveu que eu tentei resolver. Então eu não quero ser chamado por apelido, né? Pós-finalista. Eu quero ser chamado de funcionalista. Aí, o que é esse movimento, né? Movimento doutrinário que surge na Alemanha aí na década de 70, que eu já havia adiantado para os senhores, que ele quer destrinchar essa pergunta aqui, responder, né? O que é o direito penal? E para isso, ele apresenta aí no funcionalismo três características fundamentais aí. Primeiro, fundamentais do próprio direito penal. Não está no slide, mas são características fundamentais do direito penal. O papel do direito penal aí, ó, é proteger bens jurídicos, que a gente já esmiuçou bastante. A ideia de bem jurídico voltado a valor, que é virtude do valor, o fato jurídico hipotético é relevante e está previsto em norma. Vocês estão percebendo que a gente volta na teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, que nada tem a ver com funcionalismo e já percebeu a mesma coisa em local distinto e tem a honra de compartilhar com os senhores, né? Ele é de São Bento do Sapucaí, aqui em São Paulo, Serra da Mantiqueira, local onde eu morei por seis anos. Família da minha mulher é de lá, né? E a Casa da Cultura de lá leva o nome do doutor, né? Miguel Reale. Então, com muita alegria, até que eu falo isso hoje numa palestra aqui, porque a gente tem vínculo pessoal com a cidade e até com o próprio doutor ali e a família, né? deles lá. Consequência dessa premissa de que o papel do direito penal é proteger bens jurídicos, né? E que só pode ser utilizado para a proteção de bens jurídicos. Então, vou voltar aqui, vou voltar aqui. Ele só pode ser utilizado para a proteção de bens jurídicos. Qual é a ideia? Lembram daquela história da tipicidade conglobante? Lembram da história do princípio da insignificância? Os dois institutos, eles me remetem a mitigações de aplicação ou não do direito penal. E isso é muito relevante na operação do direito. Consequência dessa premissa, o princípio da ofensividade, só a crime, né? Se houver a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, que a gente também já explorou aqui. O funcionalismo propõe aqui, como característica do direito penal, do Roxin, desapego da técnica excessiva do formalismo, cumpridas as formalidades da lei. Ó, existe conduta típica, é ilícito, né? É culpável, não vou analisar dólar e culpa em lugar nenhum, praticou o fato típico, já praticou o crime, né? O excesso de formalismo para o direito penal, ele foi rechaçado aqui. Então, ele propõe aqui o desapego. Essa característica reforça, a característica anterior lá, do direito penal, ele ser a última razão de reprimenda por parte do Estado na vida de uma pessoa para reprimir aquela conduta praticada ali, né? A ideia aqui é que lá, né? Da atuação mínima, o direito penal sempre que não houver outra maneira de punir, dependendo da violação ou colocação em risco do bem jurídico. Aqui, e o direito penal não precisa dessa burocracia para agir. O princípio da insignificância, como criação aí do próprio funcionalismo também, ele vem me mostrar que o bem jurídico não foi violado, né? A conduta foi praticada, foi fato típico, ilícito, culpável no primeiro momento, a gente vai passar desapercebido, como a gente conversou. Só que se eu for ver, houve violação de fato? Vou roubar algo, vou me apropriar de um clipe da administração militar. Em razão do cargo eu tive acesso ao clipe? Clipe? De papel? Tive. Quanto custa um clipe? Um clipe? Uma caixa de clipe de 50, quanto custa? Um real? Dois? Aí tem 50, eu tenho que dividir para chegar em quantos centavos custa. Se eu pegar aquele clipe com, assim, eu subtraí coisa alheia móvel mesmo. Eu me apropriei da coisa alheia móvel, guardei no meu bolso, eu só tive acesso ao clipe e levei para casa, eu queria, peguei para mim. Eu pratiquei crime contra a administração pública para ter levado o clipe? Teoricamente, eu pratiquei fato típico, antirurídico e culpável. Mas, com a minha conduta, eu não violei o bem jurídico que a norma penal protege. É verdade que eu enriqueci sem causa, sim ou não? Em centavos. Mas nem no ilícito civil acho que isso é civilmente relevante. Porque é mais caro cobrar do que, né? Mas existe desvalor da conduta da mesma maneira. E é daí que nascem resíduos administrativos, lógico que não para um clipe. Outras condutas que policiais militares praticam e na sociedade como um todo, aí os civis, né? Para, que abre campo para responsabilização no âmbito da improbidade, no âmbito civil, no âmbito administrativo, administrativo disciplinar militar, por aí vai. Tudo bem? Subtração do lápis, falei do clipes, eu adiantei. Prevalência do jurista sobre o legislador como terceira característica do direito penal para o funcionalismo penal do Clause Roxin. Terceira e importantíssima característica. Só de falar com os senhores sobre esses fatos aqui, relevantes juridicamente, e esses institutos, os senhores já devem ter sido impactados sobre a complexidade da operação do direito de fato. O direito hipotético estudado didaticamente, ele é até simples, filosófico, lógico, né? A parte formal em relação à tipicidade em si, eu me calco, né? Em previsões típicas, né? Tipos, sejam penais, o que for, para chegar a conclusões lógicas, jurídicas, é fácil operar no mundo hipotético. Quando vai se aplicar o mundo hipotético no mundo real, tudo isso aqui tem que ser analisado e o juiz tem liberdade de manobra. E ele não fica adstrito no profuncionalismo penal ao que a lei diz. Ele vai além. Porque a função do juiz aqui, do legislador e do jurista, o legislador vai lá por causa do valor cria a norma. Por conta dos valores morais lá. Aí, o jurista percebe na hora de aplicar o direito, né? O jurista aqui a gente vai entender o operador como um todo. Ele percebe que o que está na lei não é suficiente para resolver o caso. Não há justiça. E outra, não há proteção efetiva ou repressão efetiva do bem jurídico. Do resultado causado com a lesão do bem jurídico ou colocando em risco o bem jurídico. A lei é só um ponto de partida, é só uma referência. O juiz tem total liberdade de manobra. Pode aplicar ou não a lei de acordo com a necessidade de se proteger ou não bem jurídico. O outro exemplo, a lesão corporal levíssima, que a gente adiantou. E as espécies do funcionalismo, como eu já também falei, o Klaus Roxin da escola de Munique e o Gunther Jacobs da escola de Bonn. eles, apesar de tratarem das questões em direito penal no âmbito aqui do funcionalismo, eles têm visões que são diametralmente opostas. O funcionalismo do Klaus Roxin, ele é moderado, dualista e de política criminal. O que é esse moderado? Direito penal tem limites impostos pelo próprio direito e pelos outros ramos do direito. Então, assim, ele tem normas próprias e normas que se coadunam com o resto do ordenamento jurídico. Essa é a visão finalista do funcionalismo moderado para o grupo Roxin. Aqui, e a gente vai falar depois do Jacobs, porque o funcionalismo de Roxin é chamado de dualista, aqui o moderado, porque ele tem a moderação no próprio ordenamento jurídico. Dualista, porque é um sistema de regras e princípios que convive com o sistema jurídico em geral, que eu falei da harmonização. Ele não tem uma auto-aplicação. Lembra que eu falei do indivíduo que quer se auto-determinar de acordo com as vontades, os anseios, os desejos dele lá? Aqui, está dizendo, fazendo uma metáfora com o indivíduo, o direito penal não pode fazer o que ele quer só porque ele é a última razão. Ele tem que se harmonizar com o resto do ordenamento. Por que é chamado de funcionalismo de política criminal? é aplicar a lei de acordo com os anseios da sociedade, mas não é para agradar aqui, de acordo com os valores que a sociedade quer proteger. Hoje em dia, e peço licença para dizer o que eu vou dizer, a gente vê a sociedade reclamando e a polícia se esforçando para prevenir e reprimir as condutas criminosas. Os resultados das condutas criminosas são danosos para a sociedade e muito. nós estamos no estado aqui, aproveitando até para dizer, mais seguro do país. Só que a gente não tem a melhor sensação de segurança do país. Tem estados que não tem os níveis de segurança apurados por metodologias adequadas que nem chegam perto do nosso. Nós estamos seguros realmente em relação aos outros, mas nós temos sensação de insegurança maior do que de muitos outros. e o detalhe que é a denúncia que faço aqui que pedi licença para fazê-lo. A competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por PM contra policial de serviço ou atuando em razão da função ela é do júri. A lei 13.491 trouxe na previsão do próprio Código Penal Militar o júri. Antes, na lei 9.299 falava da justiça comum. Isso foi superado depois pela emenda constitucional e foi confirmado pela 13.491 que alterou o código colocando o júri no código. Só que o júri ele pode ter na justiça comum pode ter na eleitoral pode ter na justiça militar pode ter onde for. O júri é o povo. Quem que tem que decidir? Não é o poder judiciário é o povo. Quem vai prolatar lá a sentença? É um juiz. Vai cuidar do processo e tudo mais. Mas, qual é a ideia? Eu vejo uma sociedade falando que ela vive no seio de um território que é inseguro. Apesar de ser o mais seguro do país na comparação metodológica que eu já falei. E do outro lado esse mesmo cidadão que reclama quando um policial que executou alguém houve trabalho um esforço absurdo descomunal para se apurar se de fato e de direito não havia justa causa para se matar alguém um policial desvia da sua conduta mata alguém vejam há um desvalor descomunal nessa conduta mas esse desvalor vem sendo legitimado pelas absolvições do júri e o policial fica confuso vocês me querem herói mas quando eu mato sem justa causa eu sou preso e aí eu perco a minha farda mas eu sou absolvido pelo povo então o direito militar me trata de um jeito e o direito comum me trata de outro e a sociedade é a mesma percebe onde eu quero chegar valores de novo volta a liberdade de manobra do juiz para operar o direito ele vai ter que equalizar tudo isso a missão do juiz nessa hora é absolutamente para mim na minha fé até santa quando feita sem interesses pessoais tudo bem mas a gente está vivendo em conflito a gente não sabe o que a gente quer como sociedade ou a gente proíbe ou a gente permite e se permitir o caos se instala então é para reflexão para nós tudo bem vamos continuar política criminal é um filtro entre a lei e os valores sociais e eu acabei de mostrar um conflito que não é um conflito entre pessoas do indivíduo pessoa PM lá do início da nossa conversa aqui eu estou falando de um conflito entre valores eu digo que isso eu quero que seja protegido e depois eu mostro pela minha atitude que eu não quero proteger tudo bem o direito penal é mais uma ferramenta um instrumento na visão funcionalista do Roxin para se enfrentar problemas da sociedade ele pega o direito penal não como um ator do mundo jurídico pura e simplesmente uma especializada para adotar providências em relação a fatos específicos de relevância jurídica penal e sim uma ferramenta da sociedade de manter boa qualidade de vida para ela de acordo com os valores que ela tem e no Brasil o funcionalismo de Roxin se chama de racional porque essa racionalidade está ligada ao direito movido pelo equilíbrio pela razão e também de teleológico a teleologia tem a ver com a finalidade em si ajudar a resolver os problemas sociais aqui a visão sai da caixa aqui a visão do direito penal não é punir o cara que fez o que não pode aqui passa também da prevenção geral aqui é o seguinte é a materialização da organização da sociedade ele vai além e isso é importantíssimo é uma visão absolutamente importante tá agora o Jacob fazendo a comparação a gente já está procedendo aí para o final ele tem essas três características importantes para o direito penal o Jacob vê o direito penal necessariamente radical porque o direito penal vive isolado ele só respeita as regras dele mesmo as teorias de direito penal do inimigo aquelas coisas todas lá que ele mesmo propõe trata o ser humano que é inimigo do estado como objeto ele se absteve para praticar atos terroristas por exemplo aquele autor daquele fato que explodiu jogou avião em prédio ali ele entende que ali não é mais uma pessoa ali não tem mais salvação não tem nada aquela bomba aquele ser humano que estava com bomba aquele ser humano que pilotou avião não era ser humano na visão dele e o direito penal nem tem que se importar com ele tem que tratá-lo como coisa vira objeto tudo bem e aí sim por que ele trata ele por ele mesmo e os direitos humanos onde ficam é certo que o autor não respeitou os direitos humanos de terceiros mas ele confuso ou não ou sabedor de que faria aquilo conscientemente sem confusão nenhuma era aquele objetivo era aquilo que ele queria motivo religioso passional o que for se autodeterminou e realizou a conduta nele não morreu matou todo mundo mas ele não morreu se ele for preso a ideia do Roxin é de que seja tratado como objeto mas para os direitos humanos é que ele seja tratado como gente que seja tratado de verdade saúde socialmente juridicamente e tudo mais monista porque o direito penal em razão da outra explicação do radicalismo ele é isolado pouco me importa o ordenamento jurídico como um todo se eu criei o direito penal para punir quem transgride pura e simplesmente eu tenho regras próprias e você não manda em mim a ideia é essa tudo bem e sistêmico porque o direito penal é um sistema que independe do mais dos demais é um sistema que se autogere não depende de ninguém tudo bem parece com o do Roxin não falei que era diametralmente oposto então é uma diferença abismal Jacobs inspirou-se na teoria dos sistemas sociais de Luhmann num primeiro momento que divide ali essas premissas só que de modo a entregar uma prestação de serviços públicos para agregar a vida em sociedade e aí deu no que deu na teoria dele explicitou três características importantes autônomo direito penal como eu já tinha falado para os senhores autorreferente todos os conceitos e referências de que ele precisa se encerram nele mesmo ele não se vale de nada de fora e autopoético o autopoietismo aqui ele vem da ideia de se atualizar por conta própria a ideia de autossuficiência que eu também já havia falado tá qual a função do direito penal para Jacobs a função é a proteção da norma criaram o direito penal então vamos proteger o direito penal só adquire respeito o direito penal aqui quando aplicado de modo absolutamente radical se não não impõe respeito é o impor pela força a ideia de não orientar a ideia de bater né logicamente que metafórica para o Roxin o direito penal se adequa à sociedade para o Jacobs a sociedade se curva ao direito penal aqui eu trouxe a reflexão sobre a teoria do tridimensional do doutor Miguel Reale com o funcionalismo penal do Claude Roxin que me diz o seguinte na teoria dele lá o fato ele tem inspiração social há fatos que não são juridicamente relevantes como eu também já havia falado há fatos que o são e há fatos que são juridicamente jurídico penalmente relevantes ou seja eu tenho uma especificidade muito grande né esses sim inspiram a previsão em uma norma né de valores a serem protegidos em razão desse fato aqui e ligados a sociologia a vida em sociedade o estudo da sociedade o valor a inspiração moral né valores envolvidos no evento ligado ao direito natural porque a percepção de certo e errado ela é natural é fruto da inteligência isso pode isso não pode dependendo do lugar que se tiver pode ou não pode se eu quiser tomar banho aqui agora um chuveiro que está ali tirar a roupa tomar banho não posso porque eu estou na palestra não posso fazer isso em casa eu posso mudou o lugar eu posso praticar a mesma conduta né mudar as circunstâncias mudou o valor mudou a norma teoria tridimensional do direito ainda a norma em si inspiração formal a lei o positivismo prever a norma e aqui eu faço só um parênteses peço licença né quem sou eu perto do doutor miguel reale mas eu vou além desse aspecto de norma né a norma diferente da lei estrito senso né a norma ela é o ordenamento como um todo ela é a base informadora da atividade ilícita ou não permitida ou não em direito na sociedade né então essa norma apesar de se falar aqui da lei do positivismo que eu trouxe propositalmente aqui dentro os aspectos morais estão aqui e esses aspectos morais que não estão positivados nos costumes por exemplo costumes são fontes de direito previstas inclusive né jurisprudência atividade judicante a jurisprudência ela pode ter sido iniciada por uma atividade judicante que inovou por exemplo aplicou o princípio da insignificância pela primeira vez na justiça militar fora da lesão corporal um crime de roubo por exemplo de apropriação de uma motocicleta numa ocorrência né policial uma motocicleta deixada no local se apropria daquela motocicleta ela vale menos de 20 salários mínimos e a autoridade judiciária decide que aquilo lá é insignificante para o direito penal militar e ocorre o que com isso a atipicidade da conduta penalmente falando restam os efeitos civis dessa conduta essa moto era de alguém me apropriei eu vou ter que dar conta disso tudo bem os três elementos se comunicam dialética de implicação nas palavras do doutor Miguel Reale fato, valor e norma estão absolutamente correlacionados eles que justificam a existência do ordenamento e aqui o pedido de licença que eu fiz em relação a norma ali para fazer o comentário para amarrar no seguinte sentido é ali que repousa dentro dos modelos de sociedades e de sistemas jurídicos consuetudinários ou positivistas mesmo o nosso é absolutamente positivista aqui se escreve tudo se escreve tanto que as normas se conflitam e gera problema inclusive para o julgador decidir depois e tem que se decidir com valores que estão fora da lei inclusive muitas vezes e o consuetudinário eu tenho norma mas é uma norma de caráter mental ali é uma norma de domínio moral social e não formalismo total previsão em lei que é o que acontece no nosso país funcionalismo penal do Roxin ainda busca interpretar os institutos com base nos princípios da política criminal finalidades da pena trazer efetividade ao direito social ao direito penal a ideia do Roxin é trazer efetividade social ao direito penal o direito penal ele não tem razão em si mesmo a vida em sociedade eu preciso de lazer eu preciso de esporte eu preciso de educação e preciso de direito penal faz sentido? faz, não faz? né? aí, ó trouxe uma reflexão do general André Evich Sveshin aí, né? sobre o seguinte para depois fazer um paralelo com o ordenamento jurídico nosso às vezes, ó os comandantes escrevem ordens para se desobrigarem da responsabilidade essa forma terrível de comandar reduz toda a autoridade que a pessoa que assinou a ordem poderia ter dá prova da desintegração do comando covardia cívica e traição dos interesses nacionais para salvar a própria pele sabe o que eu estou querendo dizer em relação ao ordenamento? não basta eu inspirar por meio do legislador a criação de uma norma que impõe ao dever de proteção de um bem jurídico se depois na prática eu mesmo que fiz o legislador escrever o que teoricamente eu quero porque vivemos numa democracia e depois eu mesmo não protejo o bem jurídico fica aqui um fato de relevância jurídica para a reflexão social dos senhores por parte dos senhores tudo bem? nessas palavras enalteço a unidade é difícil até falar a gente ama o que faz então trago aos senhores o emblema o escudo português da unidade a que sirvo com muita honra alegria e amor polícia militar e a corrigidoria o lugar onde eu me realizei profissionalmente e nessas palavras espero ter contribuído muito obrigado a todos Deus os abençoe Aplausos 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 Eu gostaria de agradecer muito a brilhante palestra tenho certeza que foi muito proveitoso para todos e gostaria de para a finalização gostaria de convidar o doutor Dalto Abraxsaf juiz da casa vou abrir para a pergunta bom dia a todos parabenizar o senhor foi um convite pessoal meu e eu tenho certeza que eu acertei nesse convite muito obrigado como sempre brilhante capitão só que antes de passar isso aqui precisa saber se a prova final o senhor vai então gostaria de saber se alguns senhores e senhoras tem alguma pergunta a ser feita eu tenho uma só legalidade legislador e jurista considerando o direito penal que prima pela legalidade estrita não é tranquilo como é que porque senão você vai falar que está inventando considerando o direito penal que prima pela legalidade estrita como é que o senhor entende que funcionaria essa preponderância do jurista com a visão social em relação ao nosso direito que não é como é uma questão absolutamente pertinente e relevante não é à toa que veio o doutor Dalton sou amigo suspeito para falar essa estrita legalidade e a liberdade de manobra do juiz para operar o direito ela na visão do funcionalismo me atendo ao que foi exposto aqui na palestra e até pessoalmente também a liberdade de manobra proposta aqui pelo Roxin é de adequação de realidade social da aplicação da norma mas no seio de uma instituição militar eu tenho valores diferentes dos valores sociais a polícia militar as instituições militares no mundo fazem parte da sociedade mas elas não funcionam como a sociedade elas são calcadas em premissas diversas para a proteção da própria sociedade qual é a profissão que se jura solenemente doar a própria vida por quem você nunca viu só a nossa não existe outro ramo do direito que trate disso então os valores que norteiam e conduzem a nossa atividade e são na verdade o superdano das instituições militares eles restringem essa liberdade de manobra ao meu ver praticamente a zero fundamento aos elementos da teoria analítica a tipicidade conglobante princípio da insignificância vamos ver se é insignificante no seio militar o clipe realmente o crime de peculato não é um crime patrimonial mas é indubitável que sem repercussão patrimonial não pode ter peculato porque o peculato implica em apropriação de coisa alheia móvel que é praticamente uma conduta igual a de subtração de coisa alheia móvel eu só me aproprio porque eu não subtraí porque já estava à minha disposição então eu só fiz ser meu então eu dispus da coisa como se fosse minha então essa liberdade ela é absolutamente restringida para o operador do direito militar na minha humilde opinião então concordo com o senhor tanto que a jurisprudência do supremo que diz que para porte de droga ilícita com relação ao direito penal militar ou militar em si praça ou oficial não se aplica o princípio da insignificância é uma valoração em cima de juristas que estão no tribunal principal do país aplicando de qualquer forma um direito social penal concordo com o senhor gostaria de agradecer peraí tem uma pergunta a ser feita você quer falar Fernando pode falar tudo bem capitão tudo ótimo capitão eu ia entregar para o senhor agora não vou entregar ainda porque tem a pergunta da Fernanda eu não sou da área jurídica do tribunal e aí quando você estava falando que o olhar para o do crime para o militar ele é mais como é que se fala mais pesado né do que para o civil porque ele tem ele já está na pessoa de proteger o cidadão então por que algumas penas são menores porque algumas penas são menores você tem algum exemplo lembra estupro a pena para o militar menor do que para um civil isso em razão de evolução legislativa que o direito penal militar não evoluiu eu não domino a área nós temos uma sorte enorme que me conforta para responder o que você está tentando colocar agora o fato de ter trazido a lei 3.491 de 17 as condutas que estavam no direito penal comum para dentro do direito penal militar a senhora tocou num assunto absolutamente importante porque lei penal posterior especial específica e maléfica tem que ser aplicada em detrimento da outra que é genérica e benéfica ah mas eu tenho ela também específica também especial só que é anterior né é específica mas é benéfica e ela está lá atrás eu vou ter incompatibilidade mas eu tenho penas duras demonstrando o anseio da sociedade na efetividade do direito penal na sociedade a gente estava defendendo isso então eu não tenho mais dualismo entre direito comum e penal desde que a conduta praticada esteja em uma das circunstâncias previstas no artigo 9 por consequência no décimo tempo de guerra porque todo ordenamento jurídico penal foi pra dentro do código penal militar nas condições que eu acabo de descrever pra você então tudo está no âmbito agora do direito penal militar entendeu foi claro o que era crime só comum hoje é crime militar se for praticado por um militar de serviço por exemplo então esses valores essa pena essa pena na nossa opinião não pode haver hibridismo penal ou eu aplico uma lei ou eu aplico a outra se a pena é mais grave porque socialmente esse fato de desvalor é mais relevante teoricamente com humildade eu digo que eu entendo por tudo que eu tenho estudado que se aplica a lei nova e não a lei velha entendeu entendi então e está no âmbito do direito penal militar vamos falar um caso bem concreto e se a gente tiver um caso aqui no tribunal que esteja se julgando um atentado violentou por dor e tal eu já questionei uma vez eu falei tá mas e aí essa pessoa vai ser julgada ah mas o crime a pena máxima aqui e tal como assim ó eu denuncio pra responder a tua pergunta né o fato por exemplo do nosso crime de tráfico de drogas no caput do artigo 290 90 90 mesmo né é dentro do diário é sobre a administração militar se praticar o crime de tráfico de drogas a pena máxima ela tá lá ela não tem mínima né é até 5 anos de reclusão lá fora não a pena mínima é de 5 anos é a máxima de 15 mas de novo eu tenho lei especial posterior penal específico entendeu de novo mesma coisa tudo isso vai ser tratado em âmbito de direito penal militar ao longo dos anos por força da lei 3.491 agora obrigatoriamente se antes eu não sabia se eu iria aplicar ou não agora eu vou ser forçado a testar as teses né confrontar os institutos pelos valores diante do caso concreto e realizar a prestação judicial por favor vou tentar também a terceirização perfeito capitão mas eu vou tentar mais prático porque você falou que não é da área eu entendo que há uma culpa do legislativo porque cabem algumas reformas no próprio código penal militar que não são feitas então por exemplo a questão do estupro houve uma lei de dignidade sexual em 2013 que alterou o código penal o código penal por exemplo tem o estupro de vulnerável nós não temos então existem determinadas situações em que quando o legislativo e isso eu digo o Congresso Nacional porque aí tem que ser através do legislativo da União eles olham para a legislação da justiça comum mas não olham para a justiça militar a questão que o capitão falou da 3.491 vai ter que ser olhada com calma quando você tem dois tipos iguais crimes militares impróprios porque por exemplo se for um estupro de um militar contra uma militar aí nós consideramos o nosso a pena vai ter que ser a menor porque eu não vou poder aplicar do código penal então como eu te respondo isso eu acho que é uma omissão legislativa em que se olha pouco para o direito penal militar e não muito mas pelo menos mais para o direito penal comum então algumas reformas também cabem no código penal militar o Tribunal de Estado Militar de São Paulo já participou junto ao Superior Tribunal Militar com comissões já tem propostas de projeto de lei de alteração do código penal militar e isso não se resolve então algumas distorções acontecem realmente acontece então qual é a resposta prática falta acredito eu um olhar melhor legislativo para o direito penal militar e alteração substancial em alguns preceitos secundários da norma que são as penas dentro do código penal militar o doutor primeiramente agradecer o senhor promotor de justiça aqui da casa muito bem também nosso eterno corrigidor corrigidor Levi pois não bom dia tudo bem primeiro parabéns pela palestra uma pergunta não sou especialista em funcionalismo mas uma impressão que eu tenho o que diferencia um dos fatores que diferencia o Roxin do Jacobs seria exatamente a ideia de limitação do funcionalismo pela proteção de bens jurídicos que poderia ser traduzido talvez na proteção desses valores relevantes à sociedade o que eu não sei e queria saber não sei se o senhor pode responder é se o Roxin ele especifica o que seriam valores legítimos e ilegítimos de proteção então porque a impressão que eu tenho é que ele pressupõe um estado democrático de direito se então até o senhor disse a questão da execução dos policiais no júri que são eventualmente beneficiados pelo povo que tem esse valor que entende que o bandido bom é o bandido morto se a gente tivesse uma sociedade em que esse valor de fato prevalecesse e que se entendesse então que a regra é o bandido bom é o bandido morto pode executar o Roxin diria que isso é ilegítimo ou não ele faz essa diferenciação do que é um valor legítimo do que é uma sociedade que prima pela dignidade da pessoa humana ou não para ele qualquer valor social vale porque se qualquer valor social vale ele não está muito distante do Jacobs eu acho parabéns e obrigado pela pergunta não abordei esse aspecto dessa maneira como o senhor perguntou não faz parte das reflexões do Roxin em termos da aplicação do funcionalismo trazer efetividade a valores que são ilegítimos não faz a liberdade de proteção de valores sociais se eu tiver um grupo deturpado eu tenho valores que não são sequer permitidos em direito internacional desrespeito a direitos humanos por exemplo então o ordenamento jurídico ele vai além e ele tem como premissa o estado de direito democrático ou não ele passa pelo democrático até porque viveu na sociedade nessas condições ali também e viveu o estado que não era democrático e nesse sentido não existe liberdade de manobra do aplicador do direito de defender valor ilegítimo não é essa a intenção tendo como premissa o estado de direito é o seguinte é respeito às normas sejam elas consuetudinárias ou positivadas para prestação social na verdade a entrega social ali do fruto do direito penal como um moderador daquilo que se pode ou não na sociedade mas tenho como falar para o senhor sim que ele não compartilha do pensamento de se legitimar valores ilegítimos tudo bem obrigado doutor doutor só para acrescentar a pergunta do senhor é excelente porque não tem resposta própria na obra mas da obra do ruxim pelo menos eu extraio exatamente isso que o capitão falou ele não vai contra a estado democrático de direita direitos fundamentais a direitos humanos a valores humanos maiores então se for para a seara dos direitos humanos ou para a seara interna em termos de direitos fundamentais ele não afronta então ele não vai considerar um valor ilegítimo absoluto pelo menos é isso que eu extraio então na sua pergunta é a mesma coisa que não é a mesma questão de quanto a Kant que se você perguntar se tem judeus dentro da casa e você sempre tem que dizer a verdade você teria que dizer que tem judeus para os nazistas os assassinar então é assim esses valores absolutos eu não retiro também da obra do Roxin é isso capitão e ainda tem aquela ideia de ser o direito penal dualista de atuar em harmonia com o ordenamento como um todo ele não é o direito radical do Jacobis o direito radical do Jacobis ainda assim pelas leituras que tenho feito ele também não admitiria só para o direito penal do inimigo ele admitiria violar um direito que perante a comunidade internacional aos olhos de algumas comunidades isso seria ilícito um valor ilícito é ilegítimo e para outras seria legítimo então já haveria controvérsias essa seria a única sessão que eu me recordo aí gostaria de agradecer a todos realmente capitão passar o certificado para o senhor porque o senhor merece parabéns tenho certeza da excelente escolha parabéns muito obrigado a todos terminado e aí e aí O que é isso?